Oi meninas! Fala oi! Fala oi com as meninas! Hã? Oi! Oi! O que você estava comendo? Tudo! O que você estava comendo? Tudo! Mas o que era tudo que você estava comendo? Como que chama? Chama pioca! Pioca, gente! Quem nunca comeu pioca tem que experimentar pioca, né Yasmin? Pioca é tapioca, viu gente? A Yasmin e eu estamos simplesmente apaixonadas por tapioca, né Yasmin? Você gosta muito? Olha você lá, olha! Olha você! Mostrando a língua! Mas então meninas, hoje a gente veio contar, né Yasmin? Conta para as meninas o que aconteceu. O que aconteceu? Você foi no médico? Conta para as meninas! O que aconteceu? O que aconteceu? Por que você foi no médico? O que aconteceu? O nariz! O que é que tinha no nariz? A bolinha! A bolinha? E como que a bolinha foi parar no nariz? O que é que você fez? Hein? O que é que você fez com a bolinha foi parar no nariz? Parei! Parou no nariz! É! E aí o que é que o médico fez? Hospital! Você foi para o hospital? Hein! E o que é que ele lá no hospital fez? Fez! O que? O que? Hein? Alex chegou! Ah, o Alex chegou lá no hospital? Hein! E o médico tirou a bolinha? É! É! O que é que o médico falou com você? Hein? O que é que o médico falou com você? Abre a boca! Ele mandou você abrir a boca? É! E o que mais? Abrir a boca! E você vai colocar mais alguma coisa no nariz? Não! Por quê? Nariz! Salou! É! Faz dodói? É! Se colocar coisa no nariz faz dodói? É! É? Aqui, então fala para as meninas aqui, olha para cá, fala para as meninas assim, não... Por quê? Não coloca... Coloca... Nada... Nada... No... Hospital! No nariz! Nariz! Por quê? Por quê? Se não... Vai para o... Pupital! Vai para o pital, viu gente? Não pode colocar nada no nariz, porque se não vai para o pital... Né, Yasmin? Não é bom ir para o pital, né? Não é bom. Não é legal, é legal? Não, não é legal, não. Não é legal, não, gente. É ruim, né? Não. É ruim ir para o hospital? É. É por isso que você não vai fazer mais isso, né? É. É? Pichinho. Pichinho. Aqui, então manda beijo para as meninas. Ela estava morrendo de saudade de você. Manda beijo. Uma piscada, uma piscadinha, um cheiro. Manda um cheiro para as meninas. O que é isso, mãe? Um presente. Para mim? É. Fufume? É, é um fufume. Para mim? É. Fufume? É. Para você. Fufume? É, é um perfume para você. Você quer? Claro. E como é que fala? Lidado. Ah, ganhou presente, lidado. Então vamos para o assunto, né, gente? Estamos aqui, essa babação de ovo. Vamos, agora vamos falar sobre a coisa certa, né? É o seguinte, deve ter mais ou menos uma semana, uma semana e pouquinha. Aí a Yasmin introduziu uma ponta de fone de ouvido. Sabe aquelas pontas redondinhas de colocar no ouvido do fone? Eu procurei aqui alguma para poder mostrar, mas eu, graças a Deus, não tenho mais nenhuma, sabe? É, mas é uma pontinha redonda. É, ela é de silicone, assim, bem molinha. Você quer abrir? Ela é de silicone, bem molinha. E ela, brincando com essa bolinha, ela pegou na casa de uma vizinha minha. E ela, brincando com isso, ela introduziu essa bolinha no nariz. Tá, gente? É, como eu disse, eu não estou com nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas é bem grandinho, sabe? É mais ou menos assim. É só vocês olharem aquela, aquele... Você quer cheirar? É só vocês olharem aquele... Cheiro. Pronto, agora vamos guardar. Aí, você quer passar? Sim. Pronto. E aquela bolinha saiu do fone de ouvido. Saiu do fone de ouvido. Gente, eu não passei no cheio dela, não. Só passei o dedo. Essa bolinha saiu do fone de ouvido, ela ficou brincando e ela introduziu essa bolinha no fone do fone de ouvido aqui, tá? E o que que aconteceu? Logo ela já chegou falando para mim que estava dodói no nariz e estava doendo, estava doendo. Eu achei que ela tinha colocado o dedo e tipo meio que cutucado e machucado a parede do nariz, alguma coisa assim. Aí, veio um beijinho para falar que ia se arar, coisa e tal. E isso não adiantou. Ela continuou chorando, ela continuou falando que estava doendo, que tinha dodói, que tinha dodói. Então, eu peguei e resolvi. Aí, eu com muita calma lembrei que ela estava... Que tinha uma bolinha daquela em cima do sofá. Gente, mas jamais eu pensei que ela ia, sei lá, brincar com essa bolinha ou introduzir essa bolinha. Só para vocês verem que, tipo assim, nossa, eu tenho extremo cuidado com coisas pequenas com a Yasmin e um vacilo que a gente dá acontece as coisas. Mas eu não me sinto mais culpada referente a essas coisas que eu sei que acidentes acontecem. Lógico que a gente tem que prevenir. Antes prevenir do que remediar. Mas, dessa vez, eu não vi, realmente eu não vi que ela estava brincando com essa bolinha. Eu até vi que a bolinha estava em cima do sofá. Quando ela disse que tinha um negócio no nariz, eu lembrei logo dessa bolinha. E fui correndo procurar essa bolinha em cima do sofá e já não achava. E aí, eu já bati na casa da minha vizinha, pedindo ela para me ajudar a segurar a Yasmin, que ela tinha enfiado alguma coisa no nariz. Só que já estava muito fundo. Com aquele aspirador nasal de bebê, eu suguei, né? Porque ela estava chorando muito, já tinha muito catarro e tal. Quando eu suguei, assim, eu vi a bolinha lá no fundo. E essa bolinha, na hora que eu vi, eu falei assim, eu vi a bolinha. Ela falou, então vamos para o hospital, não vamos nem tentar tirar. Nisso, a gente já foi para o hospital e ficamos lá esperando por horas no hospital da Serra, daqui de Belo Horizonte. Do Serra, da Serra, não sei como fala. Hospital Serra, daqui de Belo Horizonte. Aí, falaram, mandaram ela direto para o cirurgião. Chegou lá, o cirurgião estava olhando com o celular dentro do nariz da Yasmin e disse que não tinha nada no nariz dela. Perguntou se eu tinha certeza que ela tinha introduzido alguma coisa. Eu falei que tinha, porque eu tinha visto. E ele falou que provavelmente já tinha engolido alguma coisa e depois sairia nas fezes, alguma coisa assim. Que o perigoso é descer para o pulmão. Eu falei assim, mas essa bolinha deve que ainda está aí, porque ela ainda estava falando fanha, sabe? Tipo, quando está muito gripado e ela ficava falando assim meio fanha, sabe? Então, eu tinha certeza que a bolinha ainda estava lá e eu falava para ele olhar e ele dizia que não tinha nada. Então, eu peguei, tirei ela do hospital e ele falou que eu não poderia sair sem outro médico olhar. Só que lá não tinha um otorrino. O cara estava olhando o nariz dela com a luz do celular. O médico, tá? Era um cirurgião. Estava olhando o nariz dela com a luz do celular. E falou que não tinha nada, que não tinha nada no nariz dela. E eu, com a minha insistência, falei que tinha, que tinha, que essa bolinha não tinha descido. Que a voz dela não era daquele jeito. Aí, mandaram eu para ir para outro lugar. Lá não tinha um otorrino. Eu fui pedir para sair do hospital. Saindo do hospital, eu fiz uma gravação que eu vou colocar no final do vídeo para vocês. Que é quando a Yasmin se acalmou, tá? Indo de um hospital ao outro. E eu consegui ver a bolinha lá no fundo. No vídeo, dá para você ver perfeitamente que a bolinha está lá no fundo do nariz dela. E o médico é que não viu, tá? Chegando lá no outro médico, foi caso de urgência. No primeiro hospital, no Hospital do Serra, eu fiquei por mais ou menos duas horas para tentar achar o médico. Na verdade, uma hora e meia até eu entrar dentro da sala do médico. E para eu saber que não tinha um otorrino no hospital, mais uma meia hora ou uma hora de prazo, uma coisa assim. Nesse hospital foi de caso de urgência. Em menos de dez minutos, eu já estava dentro da sala da médica. E a médica já estava tirando o objeto do nariz dela. Ela disse que era um caso de urgência, porque se desce para o pulmão, é muito perigoso. A criança pode até se sufocar. Deus lhe guarda, até na madeira, pode até chegar a falecer. Porque tampa as vias aéreas. E a bolinha era grande. Era uma bolinha mais ou menos assim, né? De fone de ouvido. Então, pronto, já isolei. Aí, ela com uma espátula, gente, era tipo um pedacinho de ferro assim, que aqui na ponta tinha uma voltinha, tá? Com uma luz aqui na testa. Ela já pediu para o meu marido sentar ela no colo. O médico do Serra tentou tirar a bolinha com ela deitada, tá? Deitada na maca e eu, o Alex, que ela disse, a Bia, que é a minha vizinha, Alex é o pai dela, tentou segurar a Yasmin para ele tentar tirar, mas nem vê ele viu. Lá ela disse que não, que você não pode tentar tirar com a criança deitada para trás. Ela tem que estar sentada para que, se caso o objeto estivesse aqui, o objeto descesse. Com a filmagem que eu levei para a médica, ela já viu qual o nariz que estava e como que era o objeto, ela já logo em seguida já pediu os materiais que ela ia gastar para poder conseguir tirar o objeto do nariz dela. Foi muito rápido. A médica já colocou aquela luz aqui na testa, já introduziu um ferro. Gente, sem brincadeira nenhuma, ela deve ter enfiado um tanto assim do ferrinho para dentro do nariz da Yasmin. Eu fiquei, assim, chocada, porque como assim o nariz do bichinho é desse tamanzinho? Ela enfiou um monte do ferrinho e puxou e logo que já puxou, que ela voltou com o ferrinho, a espátulazinha, na hora que ela já fez assim, já saiu a bolinha e um monte de secreção, sabe? Um monte de catarro, assim, porque ela tinha chorado muito, ela estava sentindo dor. A médica mesmo disse que ela provavelmente estava sentindo bastante dor e incômodo também, tá? Então, é isso que eu vim contar para vocês. Nossa, foi um susto muito grande, eu comecei a chorar, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí, na mesma hora, a gente já saiu, já foi embora, não tem que ficar lá nem nada. Mas eu acho que a Yasmin aprendeu, né, Yasmin? É. Você não vai fazer mais isso, né? Não. Porque é ruim? Não. E a Yasmin chorou um monte, gente. Nossa, mas ela chorou muito, muito mesmo, tá? Então, fala para as meninas assistir o vídeo até o final. Final. Que vocês vão ver a bolinha lá no nariz da Yaya, né, Yaya? É. É ruim? Não. Dá um beijo. Não. Não? Ela não me beija, gente, quando eu estou com batom roxo e nem rosa choque. Dá um beijo. Vermelho ela beija. Vermelho ela faz questão de beijar. Então, é isso, meninas, que eu vim contar para vocês. Eu já vou me despedir, mas vai ficar aqui no final desse vídeo. O videozinho que eu gravei indo de um hospital ao outro, vocês vão ver. A bolinha introduzida no nariz da Yasmin. E isso foi de total ajuda para na hora que eu chegar, que eu cheguei no hospital. A médica logo já viu a filmagem e já foi direto no nariz. Não precisou, tipo, ficar procurando em qual narina estava o objeto. Não. Já foi direto. Já sabia como que era. Então, às vezes, a gente fica, assim, meio que com vergonha. Eu fiquei meio com vergonha de mostrar a filmagem para a médica. que ela vai passar, assim, nossa, que louca. Mulher, até na hora que a menina está doente, ela filma. Mas eu pensei nisso. Vai que ajuda na hora de tirar a bolinha do nariz. Porque na hora que a criança vê o médico, ela já fica doida. Já começa a chorar. Pelo menos essa aqui é assim, tá? Então, é isso. Um beijo. Manda beijo. Beijo. Nossa, que beijo. Que isso? Que isso? Você não tem vergonha, não? A gente está gravando e você faz isso. Hã? Não esconde essa cara, não, de sem vergonha. Eu vou colocar no ar desse jeito. Que vergonha. Dá tchau para as meninas. Fala tchau. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau. Porque eu amo gravar vídeo. Mas graças a Deus está tudo bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ai. Ai. Ai, gente. Nossa senhora. Deixa eu desligar. Um beijo e fica com a gravação. Ó. Um beijo e fica com a gravação. Tchau. Tchau. Agora ela está dormindo. Está mais fácil de ver, entendeu? Nem está tão longe assim para... Ai, graças a Deus. Eu estou vendo a borrachinha. Tchau. Um beijo e fica com a gravação.